Olá, chegamos ao último tutorial do Desafio de Suecagem do Sesc, e hoje vamos falar sobre enquadramento e edição. Mas antes, nós temos um anúncio bombástico a fazer. Vamos apresentar os convidados mais que especiais que vão reagir às cenas suecadas produzidas por vocês. Olá, eu sou Silveiro Pereira, sou ator, diretor de cinema, teatro e televisão. Talvez você tenha me visto fazendo personagem Lunga no longa-metragem Bacurau. Estou aqui passando em nome do Sesc para te fazer um convite muito especial e divertido, que é participar do Desafio de Suecagem. Mas o que é suecagem? É você reproduzir cenas de filmes, músicas, com baixíssimo orçamento, envolver as pessoas que estão próximas e se divertir bastante com tudo isso. Eu mesmo tenho feito algumas coisas nas minhas redes sociais e tem sido bem divertido. Para participar do Desafio de Suecagem do Sesc, é só você postar nas suas redes sociais até o dia 8 de setembro com a hashtag Desafio de Suecagem. Eu e outros convidados vamos assistir todas as produções e a gente vai tecer comentários e se divertir muito com as produções de vocês. Aguardamos, hein? Olá, eu sou Mônica Palazzo e minha principal atividade dentro do audiovisual é a direção de arte. Muito legal desse tipo de projeto é que vocês vão entrar em contato com clássicos do cinema ocidental e vocês são convidados ou desafiados a criar, a reproduzir essas cenas com os elementos que vocês têm em casa. Então, tem muito a ver, por exemplo, com a direção de arte. A gente começa a olhar para o mundo ao nosso redor de uma outra forma, a partir do momento que a gente vai ter que recriar, né? Criar uma nova realidade num espaço possível, com objetos possíveis. Então, pensar não somente o cenário, né? O que está em volta da figura, em volta do personagem, mas os elementos que fazem parte da cena, os elementos que eles estão pegando, com os quais eles estão interagindo, como eles estão vestidos e como eles estão maquiados e penteados. Ou seja, também pensar a caracterização, buscando então uma mise en scène, uma visualidade parecida com os filmes escolhidos para o desafio. Eu estou muito feliz com o convite do Sesc, eu sou uma das pessoas que vai assistir os vídeos feitos durante o desafio da suecagem e vou comentar. Então, a gente se vê no meio de setembro, no desafio da suecagem do Sesc. Nossa, que convidados incríveis! O que será que eles vão achar das cenas suecadas por vocês? Não deixem para a última hora, estamos esperando seus vídeos. E agora, vamos ao tutorial! Para fazermos uma cena suecada parecida com a original, precisamos entender como contar uma história através de imagens. E para isso, vamos falar sobre enquadramentos em um filme. O enquadramento é definido pela distância e posicionamento da câmera em relação ao personagem ou objeto que será filmado, delimitando o espaço visual que será gravado em um plano. Parece difícil, não é? Mas com exemplos você vai entender melhor. Olha só! Plano detalhe é quando colocamos a câmera bem próxima de um objeto ou parte do corpo, com o intuito de mostrar a sua importância na cena. Primeiro plano é quando mostramos o rosto do personagem, geralmente usado em momentos de tensão ou drama. Plano médio é quando filmamos o personagem da cintura para cima. Plano americano é quando filmamos do joelho para cima. E tem esse nome porque era usado com frequência em filmes de faroeste nos Estados Unidos. A ideia é focar mais no personagem, principalmente nas mãos e na cabeça. Plano geral é quando filmamos os personagens e o cenário em sua volta. Isso nos ajuda a mostrar o ambiente que estão. Grande plano geral é quando temos um plano muito aberto, mostrando a cidade, floresta, deserto, a localização geográfica do filme. Também podemos usar a câmera alta, câmera baixa, movimentos como o traveling, que é a câmera em cima de um carrinho, tilt, que é de cima para baixo ou de baixo para cima, pan, que é quando a câmera tem um movimento lateral e, é claro, a câmera fixa. Mas fiquem tranquilos, caso você não tenha um tripé, a maioria desses movimentos você consegue fazer com a câmera na mão. No caso do suecado, a ideia é ficar parecido, não exatamente igual ao filme original. Iremos usar uma câmera de celular para gravar e editar, facilitando o acesso de todos ao desafio. Porém, se você tiver uma câmera diferente ou um computador com programa de edição, pode usar à vontade. O importante é você conseguir fazer sua cena suecada. Há vários aplicativos de edição gratuitos para celular, tanto para Android quanto iOS. Com eles, você consegue editar os seus vídeos e até colocar uma trilha sonora de sua preferência. O primeiro passo em qualquer editor de vídeo é trazer o material para dentro do aplicativo, ou seja, importar. Para isso, você abre o aplicativo e clica na opção Novo Projeto ou Criar. O nome vai variar de acordo com o aplicativo que você escolheu para baixar no seu celular. Ao criar um novo projeto, o aplicativo vai lhe dar a possibilidade de importar os vídeos que você quer usar na sua edição. Logo em seguida, você deve colocar esses arquivos na sua timeline, na ordem da história, usando como referência a cena que você vai suecar. Aí você corta o que não te serve, deixando somente o material desejado. Depois que o vídeo está editado, é só colocar a trilha livre de direitos autorais de sua preferência. Os aplicativos geralmente possuem opção de volume de áudio, textos e filtros que você pode usar à vontade. Agora é só assistir e ver se não tem algo que queira melhorar. Se estiver do seu agrado, é só clicar em salvar ou exportar e seu vídeo está pronto para o desafio de suecagem do Sesc. Bom, agora que falamos o que é uma cena suecada, como produzir, filmar e até editar, está na hora de você colocar a mão na massa. O bacana é que esses tutoriais servem não só para suecagem, mas para qualquer vídeo que você for fazer de agora em diante. Mas aqui queremos ver as suas cenas suecadas. Lembrando que agora temos pouco tempo, pois o desafio vale somente até o dia 8 de setembro. Escolham entre uma das cenas para suecagem na descrição desse vídeo, pois é hora de colocar em prática tudo o que aprendemos até agora. No dia 15 de setembro é a nossa vez de assistirmos as cenas que vocês suecaram e a reação dos nossos convidados muito especiais. E usem a hashtag desafio de suecagem quando forem postar em suas redes sociais. Estamos esperando suas cenas suecadas. Até breve!